Boa noite, tudo bom? Oi, querido. Eu conheci o canal há poucos dias e hoje, exatamente hoje, eu comprei uma moto nova. Eu comprei uma Harley Davidson Iron 883, 2015. E até aí tudo bem. Agora eu estou atrás de um capacete para eu comprar. Só que eu tenho aquela dúvida, qual é a primeira moto minha? Muita gente fala que é a primeira moto e tudo mais. Sobre a viseira escura. Alguns capacetes vêm transparentes e também é escura. E eu queria saber se essa escura eu posso estar usando normalmente, porque eu já vi muitos vídeos da viseira totalmente escura mesmo. Essa é a minha dúvida, no caso. Medo de tomar multa, é por isso mesmo. Você tinha que ter medo disso aqui, ó. E o caminho mais rápido para o inferno. Uma 883, ela é a primeira moto. 250 quilos. Amiguinho sem nome. Olha o que te espera na esquina. Vamos lá. Olha o que te espera na esquina. Amiguinho, compra um capacete fechado, tá? Esquece esses capacetes abertos. Você já... Sua primeira moto já é uma 883. Imagine se você tomar um rola nessa moto. 250 quilos caindo na sua patinha, hein? Aquele motorzão quente em cima da sua patinha. Fazendo aquela queimadura gostosa de terceiro grau, hein? O buchinho queimando. É Eloy Casagrande no Slipknot, hein? É, o grande Eloy. É Brasil. Ó, o amiguinho sem nome, presta atenção, ó. NoRisk, MoreMy, LS2, tá? São boas marcas. KYT é uma boa marca. Então, compra o capacete fechado. Esquece esse negócio de liberdade com o capacete aberto que você vai se lascar, viu? Você não sabe andar de moto, Zé. Você já comprou uma moto de 250 quilos. É o caminho mais rápido para o inferno, entendeu? Presta atenção, rapaz. É muito emocionado querendo a liberdade, né? Sentiu o bafo quente do inferno. É Eloy Casagrande no Slipknot, viu? Não. Esse vai se lascar. Não é Eloy. Esse cabuquinho aí. Tá lascado, hein? Beijo, Eloy. Jove duro. Vão da dura, Eloy. 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 Obrigado.